Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Uberlândia mantém liderança na pontuação definitiva do ICMS Patrimônio Cultural no Triângulo Mineiro. Novo consultório de rua realiza mais de 4 mil atendimentos em um ano. Prefeitura celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E ainda, Bairro Jardim das Palmeiras 2 recebe busão social nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Prefeitura de Uberlândia permanece em primeiro lugar no ranking do ICMS Cultural no Triângulo Mineiro. Os trabalhos da Administração Municipal na Preservação do Patrimônio Cultural de Uberlândia garantiu ao município 21,75 pontos na classificação final do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS do Patrimônio Cultural. Graças à pontuação, divulgada recentemente pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Uberlândia ocupa a primeira posição no ranking do Triângulo Mineiro. A colocação é a mesma, no equivalente a 2021. Valéria Lopes, diretora de Memória e Patrimônio de Uberlândia, destaca a importância da pontuação para o município. Uberlândia é a cidade do Triângulo Mineiro que ficou melhor pontuada dentro do ICMS Patrimônio Cultural. Isso significa que a Secretaria de Cultura está atendendo a deliberação do Estado, do Conselho Estadual de Patrimônio, atende as normas e deliberações do IEFA e a Secretaria de Cultura faz um trabalho exemplar com relação à preservação do patrimônio arquitetônico, patrimônio imaterial com relação à salvaguarda dos bens registrados como patrimônio no município. Então é um trabalho de atenção, de cuidado e de valorização e apropriação para que a comunidade também tome conta desse patrimônio e reconheça esse patrimônio como parte da identidade cultural da nossa comunidade. Com um novo modelo de trabalho que amplia a presença na rotina das pessoas em situação de rua, a reformulação dos atendimentos do consultório de rua está completando um ano de serviços prestados à população de Uberlândia. O modelo atualizado do projeto itinerante da Prefeitura de Uberlândia conta com equipe multiprofissionais, com profissionais da área de enfermagem, psicologia, assistência social e ainda apoio de um técnico em saúde bucal em um veículo totalmente equipado. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, de uma da tarde até às sete da noite. Poliana Bonatti, coordenadora da Atenção Primária de Uberlândia, explica sobre a importância do consultório de rua. Ele é um ponto de atenção que atende essas populações vulneráveis, populações de rua que estão nessa situação. Faz uma interface com as unidades de atenção primária porque essas pessoas ficam num território. Mesmo que seja na rua, é num território que tem uma área de abrangência de atendimento. Então, esse consultório na rua, essa equipe, ela faz esse intercâmbio com a rede, com a Atenção Primária, para garantir uma assistência biopsicossocial. É muito importante porque são pessoas, esses profissionais, eles têm perfil para abordar essas pessoas em todas as singularidades e garantir os seus direitos em toda a rede. Então, assim, é muito importante, né, essa equipe integrando toda a rede de atenção. Desde a retomada do consultório de rua, foram realizados 4.068 atendimentos, sendo 1.020 na área médica, 2.108 de enfermagem, 598 em psicologia e 342 em serviço social. O público atendido é, em sua maioria, adultos com idade entre 20 e 59 anos, que apresentam como principais condições crônicas o uso de substâncias psicoativas, seguido de hipertensão e transtornos mentais. Os pontos fixos escolhidos para o atendimento foram as Praças da Bíblia e Nicolau Férez, no bairro Martins, Tubal Vilela e Sérgio Pacheco, no centro, Nossa Senhora Aparecida, no bairro Homônimo, e São Francisco, no bairro Tubalina. Além desses locais, o consultório de rua percorre pontos estratégicos dos bairros Humuarama, Minas Gerais, Jardim Célia, Panorama e alguns locais da extensão da Avenida Rondon Pacheco. No calendário, dia 25 de julho, marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data reflexiva para toda a sociedade, com o intuito de discutir e promover a visibilidade de mulheres afrodescendentes, combater o racismo e o sexismo e ressaltar a importância delas na história do mundo. E para dar luz a este movimento global, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial que aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, no espaço multiuso da Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro Municipal de Cultura. Diretora de Igualdade Racial da Secretaria de Cultura e Turismo, Poliana Fabrini, relata como foi o evento. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por intermédio da Diretoria de Igualdade Racial, realizou ontem várias ações voltadas para a menção do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É uma data conhecida pela importância de dar visibilidade às pautas das mulheres negras e promover políticas públicas também, que possam melhorar a sua qualidade de vida e a erradicação do racismo. Foram ações voltadas para uma roda de conversa com três psicólogas negras, falando do contexto da mulher negra e autoestima, e também oficina de turbante, falando da importância dessa indumentária, que é um símbolo não só estético, mas tem todo um resgate histórico e de identidade para as mulheres negras. É importante, quando a gente fala ainda dessa data, demarcá-la, devido a vários fatores, né? Se a gente analisa o nosso contexto social, onde as mulheres negras hoje estão inseridas? Pergunto às pessoas com facilidade, quantas mulheres negras vocês leram nos últimos anos? Ou quantas mulheres negras artistas vocês conhecem e são referência dentro dos seus contextos, sejam artes plásticas, seja música, seja dança, seja o teatro? A gente percebe que a história e a trajetória das mulheres negras, elas vêm à tona de um modo muito tardio e problematizar tudo isso ainda se faz necessário e importante. Acho que junto, coletivamente, pensando essas ações, nós conseguimos chegar, de fato, a promover uma igualdade racial, social e de consciência. Você sabe o que o Busão Social oferece e em qual bairro ele está estacionado durante essa semana? Vou dizer para você. O Busão Social estacionou no bairro Jardim das Palmeiras 2, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estará até a próxima sexta-feira, dia 29, na Rua das Codornas, número 1035. O atendimento acontece do meio-dia até às quatro e meia da tarde. Confira agora com quem já utilizou o serviço por meio do Busão Social o que você vai encontrar através do Busão. Quatro benefícios que você consegue aqui no Busão Social. Primeiro, recadastramento e o cadastramento do Auxílio Brasil. Segundo, benefício social da CEMIC para desconto de energia e oxigenoterapia. Terceiro, isenção na tarifa de água do DEMAI. Quarto, benefício de prestação continuada, além de isenções de RG, certidão de nascimento, de casamento e de óbito. Venham tirar suas dúvidas. Relembrando, o Busão Social percorre a cidade com equipes do setor de assistência social, orientando as comunidades sobre inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e ainda os devidos encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas. Dentre os serviços oferecidos, constam cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família e orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual e isenções para o Registro Geral RG e da tarifa de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto DEMAI, entre outros. Terça-feira é dia de feira, você sabe, no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece hoje, das quatro da tarde às sete da noite, Organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. Participe, acontece, relembrando, das quatro da tarde às sete da noite. O trabalho de recuperação asfáltica da Prefeitura de Uberlândia não para. E nesta terça-feira, o programa irá atender dez bairros. Cruzeiro do Sul, Planalto, Nova Uberlândia, Tibere, Custódio Pereira, Jardim Holanda, Shopping Park, Minas Gerais, Granada e Cazeca. Ao menos 17 vias irão receber o serviço. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais que fazem o mapeamento das vias e também por meio da solicitação dos cidadãos junto à Prefeitura. Para solicitar o serviço, você pode entrar em contato com o SIM, o Serviço de Informação Municipal, pelo telefone 3239-2800. 3239-2800. Hoje, a Rádio Nossa Cidade traz uma dica cultural para o período das férias. Conhecer o Museu Municipal de Uberlândia e a Praça Clarimundo Carneiro. Thaís Tormin, administradora do museu, fala sobre a programação cultural em Uberlândia. O Museu Municipal trabalha com exposições e conta a história de Uberlândia através desses cenários. E eles reproduzem uma fazenda, uma cozinha caipira, uma casa de comércio e os objetos de época. Então, através disso, a pessoa pode voltar ao tempo e aí ela vai descobrindo como as pessoas viviam, qual era a função de cada objeto. Então, é um passeio pela história desde a formação do município de Uberlândia. Nós também temos os móveis utilizados pela Câmara Municipal. Então, tem a mesa, as cadeiras, temos uma linda pintura que está na parede, que é da época que aqui funcionava a Câmara Municipal. E temos uma exposição também, que ela trabalha com a moda em Uberlândia e está mostrando, reproduzindo os ateliês de moda. Então, além disso, nós estamos na praça, que ela também é tombada. Tem o coreto, onde aconteciam as apresentações musicais, políticas. E o próprio prédio, que é o Palácio dos Leões, ele é tombado. E aí a pessoa também pode ver aqui e conhecer esse espaço tão bonito. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Bia Montes. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí